Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim Mesmo os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta me dá mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Reflate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim Mesmo os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Reflate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Sou eu Sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim Mesmo os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu 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 Por que ele vive? Posso que no amanhã Diga isso, vai Porque ele vive E temor não há Mas eu Pensei Eu sei Que a minha vida Aleluia Deus Está nas mãos Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vive Que vive Que vive Que vive Estamos juntos Eu vi o fogo Mas a sarça não queimava Ouvi tua voz E tirei minhas sandálias Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Me escondi de ti Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? O sol está aqui Vem com teu poder Faz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu mover Faz o céu descer Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Me escondi de ti Que presença é essa? Eu não resisti Eu não resisti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Vem com teu poder Vem com teu poder Faz o teu querer Tu tens o controle de mim Tu tens o controle de mim Traz o teu mover Faz o seu desejo Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Então eu vou passar O medo não vai me parar O medo não vai me parar O medo não vai me parar Não, 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 não O grande eu sou comigo está Comigo está Mesmo que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou achar O medo não vai me parar O medo não vai me parar O grande eu sou comigo está Mesmo que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou achar O medo não vai me parar Diga o teu poder, faz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu mover, faz o seu descer Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Aleluia! 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 Amém Essa montanha Se moveu Mas te conheço E eu sei Em teu nome A poder Ouvi dizer Que eu não vou Atravessar Essa maré Mas sei Que grande é o Senhor Em teu nome A poder Em teu nome A poder Eu quero Te mover Cadeias vou romper Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Meu Deus O impossível sei Meu Deus Meu Deus Eu creio em ti Meu Deus A esperança A esperança Viva está Pois o meu Deus Ressuscitou Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Meu Deus Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Meu Deus Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Uma palavra Uma palavra não mudou Eu creio em ti Uma palavra não mudou Eu creio em ti Uma palavra não mudou Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Meu Deus Meu Deus Eu quero Te mover Cadeias vou romper Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Meu Deus O impossível sei Se eu amar e seu bem Eu creio em ti Eu creio em ti Meu Deus Se Deus falou Irã cumprir Se Deus falou Irã Cumplir Siné Amor Irã Cumplir Siné Amor Irã Cumplir Siné Amor Irã Cumplir Siné Amor Irã Cumplir Eu Quero Teu Ouvir Ame Avo Ouvir Eu Tenho Em Ti Eu Tenho Em Ti Meu Deus O impossível Sei Milagres Milagres Eu Virei Eu Creio Em Ti Eu Creio Em Ti Meu Deus Cabe as Corromper Eu Creio Em Ti Eu Creio Em Ti Meu Deus Do impossível Sei Milagres Eu Virei Eu Creio Em Ti Eu Creio Em Ti Meu Deus Eu Teu Eu Em Ti Deus de Abraão Deus de Abraão Fial Tu és Senhor a mim Fial Tu és Senhor a mim Do nascer do sol ao anoidecer eu Te louvarei Fial Tu és Senhor a mim Tudo passará, mas Tua Palavra permanecerá A história já provou o Teu poder Senhor Fiel ao Teu amor Mesmo em meia ventre na tempestade eu te pensarei Que eu possa entender se Ele prometeu vai acontecer Fial Tu és Senhor a mim Fial Tu és Senhor a mim Do nascer do sol ao anoidecer eu Te louvarei Fial Tu és Senhor a mim Fial Tu és Senhor a mim Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha É a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Que nunca me deixou Eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo em todo o tempo Eu te louvo em meias provações Eu te louvo Eu te louvo Quando tudo está perdido Quando não há mais saída Eu te louvo Eu te louvo Quando o vento está soprando Quando não há mais saída Eu te louvo Eu te louvo Quando tudo está perdido Eu te louvo Eu te louvo Louvarei Fiel Tu és Senhor Amém Aleluia! 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 Teu sangue leva-me além A todas as alturas, onde eu ouço a Tua voz Fala de Tua justiça, pela minha vida Jesus disse a Teu sangue Tua cruz mostra a Tua graça Fala do amor do Pai, que prepara para nós Um caminho para Ele, onde posso me achegar Somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Tua cruz mostra a Tua graça Fala do amor do Pai, que prepara para nós Um caminho para Ele, onde posso me achegar Somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue de Deus Nada além do sangue de Jesus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Jesus Ah, mas que a neve Ah, mas que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve Mais alvo que a neve Sim, neste sangue lavado Sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve Sim, neste sangue lavado Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado, sem forças desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que tá fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, Ele está vendo Olhou todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que tá fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, Ele está vendo Olhou todas as tuas lágrimas Olhou todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, sua noite já passou Sua noite já passou A sua hora chegou Volte para o mar Volte para o mar Volte para o mar Não é hora de parar Deus contemplou teu caminhar Eu sei É difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me escondeu Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Eu louvarei Ou eu chorar Ou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Nem a aprovação Nem as lutas Eu Te louvarei Eu Te louvarei Bem ao que vier Eu Te louvarei Eu Te louvarei Eu Te louvarei Eu Te louvarei Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus Abandona esse Deus e morre Eu Te louvarei 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 A Ele é a honra e o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas, não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é a glória A Ele é a honra e o louvor Deus me deu Deus tomou Bendito seja Bendito seja O nome do Senhor A Ele é a glória A Ele é a honra e o louvor A ilha glória, a ilha glória, a ilha glória. A ilha glória, a ilha glória. A ilha glória, a ilha glória, a ilha glória. A ilha glória, a ilha glória. A ilha glória, a ilha glória. 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 Que me purifique e guarda para si Consolador amado, meu protetor do mal Solicitude minha toma-se Dos vales eu liro a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado, meu protetor do mal Solicitude minha toma-se Dos vales eu liro a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por Ele tudo Os ídolos que nem Ele me conserva, santo coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Jesus me guarda até da vida ao fim Dos vales eu liro a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente eu viva O muro é de fogo que me protegerá Até que venha a mim o tempo de morrer Ao céu então voando sua glória eu verei Onde a dor e a morte nunca vem Dos vales eu liro a estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim O item eluji Trump O item Sim Isso Positiva Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fique em paz Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então? Acalma o teu coração Respira e tranquiliza a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então? Acalma o teu coração Acalma o teu coração Respira e tranquiliza a tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vem se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos amar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer vai te surpreender A tempestade te assustar fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vem se assalou Então despreocupa Fica calmo um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos amar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai na outra cara Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa 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 Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Preocupa não toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Agora Preocupa não toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Agora Preocupa não toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer um dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer um dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor tá escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Somente Ele vai dizer o dia e a hora O escritor tá escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Estava tudo bem Foi Ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que Ele nos deixou Estava tudo bem Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do Mestre Uma direção O vento sopra forte O vento sopra forte E a tempestade cresce O barco balançando de um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio Isso me apavora O Mestre está dormindo em meio a tempestade O que será de nós agora? Eu permiti o vento que é pra te ensinar Por que estás com medo, é só confiar O barco não afunda se eu não mandar E se eu quiser, tu anda sobre o mar Foi eu quem prometi que você vai chegar Mas no meio do caminho quer me questionar Basta só uma palavra e tudo vai mudar Um lindo testemunho você vai contar Se eu falei do outro lado Você vai chegar O vento sopra forte A tempestade cresce O vento balançando de um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio Isso me apavora O Mestre está dormindo em meio a tempestade O que será de nós agora? Eu permiti o vento que é pra te ensinar O que estás com medo, é só confiar O barco não afunda se eu não mandar E se eu quiser, tu anda só no mar Foi eu quem prometi que você vai chegar Mas no meio do caminho quer me questionar Basta só uma palavra e tudo vai mudar Um lindo testemunho você vai contar E se eu falei do outro lado Você vai chegar Não mata a tempestade Não mata se eu falei Continuo no seu barco Não mata a tempestade Não mata se eu prometi Vai chegar do outro lado Não mata a tempestade Não mata a tempestade Não mata se eu falei E continuo no seu barco Eu permiti o vento que é pra te ensinar Por que estás com medo, é só confiar O barco não afunda se eu não mandar E se eu quiser, tu anda sobre o mar Foi eu quem prometi que você vai chegar Mas no meio do caminho quer me questionar Basta só uma palavra e tudo vai mudar Um lindo testemunho você vai contar Se eu falei do outro lado Você vai chegar Se eu falei do outro lado Você vai chegar Você vai chegar Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora a glória de Deus Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora O que não é seu Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, já sei Sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero agora a glória de Deus, 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 Deus Eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me zaziar Eu vou mandar embora o que não é seu Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais, eu sei Eu sou humano, eu só sei Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Eu sou humano, eu só sei Me ajude a melhorar A CIDADE NO BRASIL Estou subindo para um lugar mais alto Já queimei as pontes com o passado E em meus olhos vejo o futuro Tudo novo se fez, tudo novo se faz E dessa estrada eu não me desvio nunca mais Estou firme e eu não me desvio nunca mais Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Estou subindo para um lugar mais alto Eu já desisti de andar sozinho Isto vive em mim E os meus pés estão no caminho Estão no caminho E dessa estrada eu não me desvio nunca mais Estou firme e eu não me desvio nunca mais Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Vou avançar, eu vou crescer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo Eu vou crescer, ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo Ninguém vai me deter Pai, estou aqui Olha para mim Desesperado Por mais de Ti A Tua presença é o meu sustento A Tua palavra, meu alimento Preciso ouvir A Tua voz dizendo assim Vem, filho amado Vem em meus braços descansar E bem seguro Te conduzirei Ao meu altar Ali falarei contigo Com meu amor Te envolverei Quero olhar em Teus olhos Tuas feridas sararei Pai, estou aqui Olha para mim Olha para mim Olha para mim Desesperado Por mais de Ti A Tua presença é o meu sustento A Tua palavra A Tua palavra, meu alimento Preciso ouvir A Tua voz dizendo assim Vem, ouça Ele dizer Vem, filho amado Vem, filho amado Vem em meus braços Descansar E bem seguro Te conduzirei Ao meu altar Ali falarei contigo Com meu amor Com meu amor Te envolverei Quero olhar em Teus olhos Tuas feridas sararei Pai 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 Meu Papai Ah Papai Papai Pai 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 Papai Meu Papai Papai Ah Papai Choro Papai Vem, filho amado Vem, como está Vem, filho amado Vem, como está Vem, como está Vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Que eu tenho teus Boa 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 Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo o que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Que eu ganhei Não sou apenas cego Seu amigo me tornei Eu Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Eu Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus 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 Sai de Tua tenda Oh, Filho meu Te mostrarei As estrelas do céu Sai de Tua tenda Oh, Filho meu Te mostrarei Te mostrarei A areia do mar Será que podes Imaginar Tudo aquilo que sonhei Para Ti Filho meu O que minhas mãos fizeram Para Ti Filho meu Minha bênção Será Sobre Ti Uma nova história Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim E tudo aquilo Que perdido foi Ouvirei Sai de Tua boca Te abençoarei Sai de Tua tenda Oh, Filho meu Oh, Filho meu Te mostrarei As estrelas Do céu E será que podes Imaginar Tudo aquilo que sonhei Para Ti Filho meu O que minhas mãos O que minhas mãos fizeram O que minhas mãos fizeram Para Ti Filho meu Minha bênção Será Sobre Ti Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim E tudo aquilo Que perdido foi Ouvirei De Tua boca Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim E tudo aquilo Que perdido foi Ouvirei De Tua boca E Te abençoarei Oh, 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 Oh Uma nova história Oh, 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 Oh Te abençoarei E uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei em Sua boca, Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei em Sua boca, Te abençoarei Ouvirei em Sua boca, Te abençoarei Ouvirei em Sua boca, Te abençoarei A dupla honra me urnar, Me urnar Com boas novas proclamar Uma nova história celebrar, Celebrar É chegada a minha hora, O silêncio já acabou Ouço o som da minha grande festa Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada Onde era a tristeza se verá A dupla honra me honar, me honar Com boas novas proclamar Uma nova história a celebrar, celebrar É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou Ouço o som da minha grande festa Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada O que eu achava está perdido E tinha desistido de sonhar Meu Deus já decretou, este é meu dia Minha virada festeja Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio Eu vou viver uma virada Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.